A bola de futebol gigante gira em torno dessa garotada cheia de sonhos. Representa as 316 equipes de 20 estados do Brasil e de outros 15 países que participam do maior torneio de futebol infantil do mundo. A Go Cup reúne 1.200 atletas entre 5 e 13 anos. A ideia da competição, que está na nona edição, surgiu do Roberto Farias, que estava cansado de ver o filho sofrer com campeonatos mal organizados. Você tinha os jogos começando fora do horário, campos inadequados, estrutura deficiente. E eu ficava meio preocupado em levar meu filho para aquele ambiente. Eu acredito muito na educação através do exemplo. E a gente precisa dar bons exemplos. Na cidade do futebol, vamos encontrando talentos bem interessantes. Heitor, de 7 anos, mostra que além de estilo, esbanja talento com a bola nos pés. Qual que é o seu sonho, então, Heitor? É, ser o melhor jogador de futebol. Talento você tem, né? Uhum. Ele veio com a mãe da cidade de Palmas, no Tocantins, somente para o torneio. E já deu para notar que o que não falta para ele é incentivo. Foi ele que despertou esse lado e nós. A gente, opa, ele gosta, tem um certo dom, como as pessoas falam, né? E a gente falou, por que não investir? É como a gente brinca lá em casa. O que depender de nós, a gente vai estar fazendo para estar ajudando ele a realizar o sonho dele. Os jogos acontecem simultaneamente. Até a disputa das finais, serão mais de 1.200 partidas de pura emoção, de vibração. Nós o time dá trabalho, nós também outro patamar. O Elton veio de Porto Alegre para acompanhar o filho, Caio, que joga no Sub-10 do Grêmio. Ele faz a transmissão ao vivo dos jogos, para que os pais, que não conseguiram viajar, também vibrem com a atuação dos filhos. É a oportunidade de a gente transmitir um pouquinho do que a gente está vivendo aqui, para o pessoal acompanhar lá. Com certeza, todas essas crianças estão em busca de oportunidades, de realizar sonhos. E o sonho pode acontecer bem aqui, ao redor de um gramado como este, nos olhos atentos, de um homem como este, acostumado a revelar talentos. Matura é supervisor de captação do Flamengo, o famoso olheiro. Ele estava atento a cada atleta, para quem sabe, em breve, a gente vibre com um novo talento no futebol profissional. Tenho certeza que a técnica é o que vai fazer a diferença para qualquer jovem. Quanto mais cedo a gente colocar esse atleta dentro do grande clube, a gente acredita que ele vai poder até desenvolvê-lo. Taylon é um desses sonhadores. Ele joga no Rubro Esporte de Brasília. E como todos que estão aqui, ele tem vontade de se profissionalizar. Desde criança, eu sempre tive esse sonho, para poder um dia chegar lá e conseguir ajudar a minha própria família. Uma das novidades deste ano é o aumento no número de times femininos. Passou de 3 em 2022 para 13 nesta edição. E olha só o talento dessas meninas. Que golaço foi registrado em um desses jogos. Nós temos que trabalhar e dar oportunidade para que as meninas apareçam. Elas precisam de oportunidade. Esse ano foram quase 200 atletas femininos participando do Go Cup, que para nós também é um motivo de grande alegria.